Em Israel, além do exército, exércitos, startups e o Iron Dormi, também é conhecido por sua alta inovação. Algum dia veremos um exército de Israel robotizado, similar ao Boston Dynamics. Nossa, Boston Dynamics é aqueles robôs que dão cambalhota e são assustadores. Foi o MRPA Android que perguntou. Iron Dome, esse domo de... O domo da... O anti-missil lá que você... Ah, tá. Que lutou a guerra, sabe? Sei, sei. Cara, ele fala sobre inovação. Israel tem um... Israel foi criado na... São pessoas que estavam lá, junto com pessoas que chegaram, num lugar inóspito, que não tinha praticamente um... É um lugar árido, não tem recursos naturais, um lugar complexo, com pouca infraestrutura. E eles foram, criam vilarejos, que depois viram cidades, depois começam a construir universidades, isso 50 anos antes da fundação de Israel, politicamente falando. E, enfim, começa a desenvolver uma área educacional muito forte aí, e a inovação para poder criar coisas que não tinham lá e não tinham como trazer. Quando Israel... Assim, tudo... A parte militar até começa antes da fundação, porque, como tinham ataques, né, tinham ataques na... Contra comunidades judaicas na década de 20, na década de 30, então existiam grupos paramilitares que se formaram para tentar proteger as comunidades judaicas e contra-atacar. Naquela época tinha muito revide e tal, revanche e tudo mais. E eles fabricavam armas clandestinas. Essas indústrias clandestinas também depois se transformam nas indústrias nacionais israelenses de armas depois que Israel é fundada. E a inovação dentro do exército, ela era uma coisa inerente para a sobrevivência do país. Lembrando que eu falei a frase da Golda Meir. Não tem outra opção para Israel não ser ganhar a guerra. Como é que você vai ganhar a guerra de mais pessoas, mais países, mais dinheiro e mais armas? Tudo do outro lado é mais. Você só vai ganhar se você tiver um pouco de... Coisa de emergência. Você vai ter que ter uma coisa de diferente aqui. Ou a arma tem que ser melhor, ou a estratégia tem que ser melhor, ou a porrada tem que ser mais forte, ou a inteligência de informação. Você saber o que o outro vai fazer antes de ele fazer e você fazer antes dele, que foi o que aconteceu na Guerra dos Seis Dias e por aí vai. Isso desenvolve muito a cultura israelense. E as pessoas que vão para o exército, elas não ficam para sempre, elas saem do exército uma hora e vão fazer outra coisa. E essa galera que aprende tudo isso em algum lugar vai acabar fazendo isso em outro lugar também. E aí começam a se desenvolver empresas em Israel que têm uma pegada de tecnologia para criar soluções que não necessariamente sejam soluções militares ou nacionais, sejam soluções para um problema que o país enfrenta. Então assim, o cara criou um negócio que pode ser militar, ele cria uma coisa que pode ser uma câmera na ponta de um míssil, pode ser uma câmera na ponta de um negócio que vai fazer operação no sistema digestivo, que existe. Que é uma pílula que você engole, ele consegue ir lá ver o que está acontecendo no teu intestino. Então assim, essas inovações, elas criam toda uma cultura de tentar encontrar soluções, mesmo que elas pareçam ser impossíveis, e tentar inventar essa solução do zero, partindo do princípio que a tentativa e erro é o mais importante. Então erro não é um problema, errar não é um defeito, falhar não é um defeito, a cultura do erro é considerada positiva em Israel e não negativa, e isso vai fazendo com que as pessoas fiquem mais perspicazes no sentido de não tem problema de errar, se eu for errar eu não vou ser criticado, eu não vou ser julgado, eu não vou ser chamado de taxado de cara que é, de um cara que fica errando o tempo todo. E aí, vem o boom da internet, vem todas as, assim, Israel passa, isso é uma palestra inteira que eu faço em duas horas, mas eu vou fazer em cinco minutos, Israel passa por um processo de hiperinflação, Israel era um país bastante estatizado, depois passa por uma reforma econômica, é privatizado um monte de empresas que não precisavam ser do Estado, o país começa a ganhar muito investimento externo, a economia é muito boa, o compliance é muito bom, títulos de risco de Israel são muito altos, no caso o risco é muito baixo, então o título é muito alto, A, 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 etc e tal, e aí começa o boom da internet e a alta tecnologia de Israel começa a ser desenvolvida, várias empresas israelenses começam a ser criadas e começam a ser vendidas, Israel tem muito engenheiro, todas as engenharias, engenheiro de produção, engenheiro químico, não sei se existe engenheiro químico, mas enfim, engenheiro civil, engenheiro eletrônico, engenheiro disso, engenheiro daquilo, é a faculdade mais buscada pelos israelenses é engenharia, e aí começa a se retroalimentar, esses caras vão trabalhar na Intel, vão trabalhar na Apple, aí na Microsoft, aí começam a ganhar muito bem, aí o jovem lá, irmão mais novo vai entrar na faculdade, também quer fazer engenharia, porque ganha bem, e aí vira uma bola de neve, e aí vem o boom das startups, aí vem o boom das mídias sociais, e aí o negócio começa a se retroalimentar, no sentido de problemas mundiais, problema energético, tem empresa em Israel que lida com isso, problema de medicina, tem problema biológico, tem problema de química, nanotecnologia, chip, telecomunicação, navegação, e aí hoje em dia tem essa realidade, onde tem, sei lá, 12 mil empresas de alta tecnologia em Israel, 1.500 sendo criadas por ano, 500, 400 fechando, empresas israelenses todos os anos fazendo exit, sendo vendidas para empresas multinacionais gigantescas, sendo que os centros de pesquisa e desenvolvimento continuam lá, Israel aumentando a porcentagem que investe em pesquisa, em P&D, em pesquisa e desenvolvimento, é o país que mais investe no mundo, 5% do PIB, bilhões de dólares, e isso vai para a universidade, vai para instituições, vai para um monte de lugar, inclusive tem um escritório do governo de Israel dentro do Ministério da Economia, que investe como investidor anjo em startups, a mesma coisa que eu queria fazer uma startup aqui, não tenho dinheiro, não tenho nada, tenho uma ideia, chego para o governo brasileiro, peço para ele 100 milhão de reais e ele me dá, sendo que eu posso perder o dinheiro, porque para uma ideia pode não dar certo, e tem isso em Israel, então assim, tem muito dinheiro hoje em dia circulando lá dentro, tem muito dinheiro de investidores externos, tem muito dinheiro de investimento interno, muita tecnologia que está sendo desenvolvida, que a gente nem sabe que vai aparecer daqui a pouco, não tem nada eletrônico de computador ou telefone, que você pega e não tem uma coisa de Israel, não nada, a câmera aqui é israelense, aqui o chip de não sei o que é israelense, o Waze é israelense, aplicativo de pagamento, o PayPal tem alguma coisa a ver com Israel, o Intel tem o Core, que é de Israel, tudo tem uma coisa de Israel no sentido de tecnologia, no sentido de tecnologia, e aí você tem esse desenvolvimento que vira uma bola de neve, o cara vai e faz uma coisa, depois faz outra, depois faz outra, e aí tem o que acontece, o que existe hoje é uma visão do tipo, tem tanto dinheiro disponível para investimento em primeiro, segundo, terceiro estágio lá, que a galera que vai buscar investimento, ela não precisa ficar botando na porta de 350 investidores para receber 349 nãos e um sim, são os investidores que vão atrás dos caras que querem fazer startups, ou são os investidores que vão atrás das startups que já estão dando certo para colocar dinheiro, e como você não quer diluir muito a tua empresa, você não fala assim para todas as pessoas que oferecem para você dinheiro, você fala assim só para aquela mais estratégica, então por exemplo, eu quero um bilhão de dólares aqui para 40% da empresa, mas eu não quero que o cara mande, não quero que o cara sente no meu conselho, não quero que o cara fique apitando que eu faço o que eu não faço, foi o que eu decido aqui, então ele vai receber vários investidores, ele vai alguém que tope as condições dele, então tem uma coisa inversa que acontece em Israel, que ao invés do investidor, o cara que quer investimento ir atrás do investidor, o investidor que vai atrás do cara que ele quer investir, e ele pode escolher, isso cria uma sinergia melhor, cria um relacionamento melhor, não explode a relação, e acaba dando mais certo.